E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui de novo, de novo, de novo no Hardcore da Pelados e Largados Adorei esse nome, meu Deus Mas enfim, hoje estamos no segundo episódio, galera E hoje vai ter o PVP, tá? On E vamos ver no que vai acontecer, tá galera? Vamos ver as coisas Ahn... ok? Mas enfim, o que que eu tô falando? Mas enfim, vamos pro vídeo agora que tá insano, ok? E eu explico lá dentro E aí galera, estamos aqui dentro do servidor Ah, meus itens foram embora Ah não, estão aqui Mas enfim, deixa eu pegar mais um pouquinho de lava, né? Porque vocês sabem A gente no último episódio pegou esse Luke Village, o que ele é muito bom também pra gente, tá? Muito bom mesmo Mas enfim, hoje a gente tem várias coisas pra fazer Me siga no Instagram também, galera, pra ver os vídeos que eu tô postando lá Fotinho que eu tô postando, tá? Eu tenho certeza que vocês vão curtir aqui os vídeos Mas enfim, no último episódio tinha muito lag Mas agora está bem mais tranquilo de lag, tá? Tá bem mais de boa O joguinho tá fluindo bem melhor Mas enfim Você já conhece as regras, né? O PVP on é no segundo episódio E depois Se sobrar até o terceiro, galera Aí tu tem que ir na raça, mano Porque o PVP já vai estar online pra sempre E enfim, vamos lá Vamos começar a fazer aqui Vamos abrir umas Luke Block Ah, a gente não perde pra Luke Block, tá, gente? Nossa, gente, desculpa Quase morri agora Sabe quanto o arzinho sobe, mano? Que horror Mas enfim Vamos pro vídeo agora Nossa, quase morri Meu Deus do céu Mas ok Olha, mais um Luke Village Nada de interessante Deixa eu ver o Luke Village E no último episódio a gente estava com azar pra caramba Olha o XP agora Depois eu não preciso mais, né? A gente estava com muito azar Azar demais no vídeo anterior E a gente parece que estamos com azar ainda Tá? Estamos com bastante azar Olha isso, a gente ganhou esponja Mas é o Luke Village, irmão Eu não quero o Luke Village, velho Ouro Tá, ouro é legal Ouro é legal Ouro é legal por quê? A gente faz isso aqui Coloca umzinho, cara Só um Aqui, ó 60 de Luke, mano 60, velho Tem que vir alguma coisa boa, cara Tem que vir alguma coisa boa Meu Deus do céu Estux, não grita Não grita, Estux Não grita de raiva Não grita de raiva Não grita de raiva, mano Que lixo que foi isso aqui, mano? Que lixo Sorte é isso aqui Sorte Sorte é aquilo ali Beleza Continua assim, tá? Continua assim essa sorte Que nojo Tá, opa Beleza Ferro Ferro é legal Vou colocar mais um Luke Block aqui Com 30 Mas aí eu faço o seguinte, ó Vou colocando Aqui, ó Pra ficar com 66 Poderia pegar o diamante Mas eu não vou Não vou Ó Meu Deus, cara Que inferno Eu não pego o Luke Block boa, cara Vai Ó, dane-se Eu vou ter que fazer isso, cara Pelo menos mais 12 Ah, mano Não pode Não pode, velho Não vem diamante Não vem nada Olha como eu tô protegido, mano Tô assim, desse jeito Opa Tá, peraí Deixa eu pegar aqui embaixo primeiro Tá, porque se explodir Eu vou ter isso daqui pelo menos, tá? Vou ter essas coisas pelo menos Ok Beleza E também eu já vou abrir o Luke Block aqui também Fica bem mais fácil, tá? Beleza Ó, bastante ferro pra gente Já vai dar de fazer um Luke Block legal aqui pra gente, tá? Deixa eu colocar água aqui Deixa eu quebrar novamente essa parte aqui Tá E vamos abrir o bichinho aqui Ah, é TNT Tá, não matou meu villager, né? Não, não matou meu villager Ok Ó, pelo menos isso daqui foi uma boa A gente ganhou alguns itens aqui bons, tá? A gente ganhou uns itens ótimos aqui Ok Ah, vamos jogar isso aqui Isso aqui fora E beleza Ó Vou fazer o seguinte, olha aqui Ó, 30 Aí o que que eu faço? Eu vou colocando aqui, ó Eu quero uma de 100% sorte, cara 100% Aqui E depois eu faço 5 De 30 Mas eu vou pegar uma Umazinha pra mim E beleza Eu vou deixar ali Tá, vamos ver Tá Eu acho que a sorte agora já vai dar uma melhorada um pouquinho Ou não, né? Ou não Meu Deus, cara Impossível Mano, se esse daqui não der sorte, mano Eu vou ficar muito bravo, cara Tá Uma Lover Uma Nether Star Dá 100% Ok Troquei nada por nada Opa Vai vir diamante nesse aqui Nossa, que bom, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus, cara Finalmente Finalmente Finalmente, cara Nossa, mano Já tava na hora, né, velho? Já tava na hora Peguei, peguei, peguei Tá, tá valendo Pega aqui ferro Tá Deixa eu ver quantos de diamante eu tenho 24 Boa 24 Tá, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal Vamos pegar ferro aqui Eu acho melhor a gente se esconder Porque daqui a pouco o PVP vai tá online E eu tô com medinho de morrer Mas o quê? O que que eu posso fazer? Eu vou vir aqui Na minha Luxie Block, mano Na minha Look Block Que sumiu Não, Look Block não, né? Crafting Table Fazer o quê? Fazer um peitoral Tá Fazer um peitoral Fazer uma calça E dane-se Uma calça já Não, vou fazer o sapatinho também, mano E dane-se, velho Sapatinho aqui, ó E já era O que que eu posso fazer agora? Na real Olha só Vou pegar aqui Tô peladão Desculpa, gente Tô pelado Proteção Eu quero proteção, cara Não, eu só quero um ali Isso Mano, que lixo Protection 1 agora, mano Tá, só nisso daqui que veio protection Lixo Tá, tá valendo Tá valendo E agora o que que a gente pode fazer, galera? Pode pegar Look Block E fazer o seguinte Nossa, mano Agora a gente tá com sorte, velho Ó, dois blocos Esse daqui também E ok O que que eu vou fazer? Eu vou ir um pouquinho mais longe, tá? Vou ir um pouquinho mais longe Porque eu tô muito, muito, muito perto Das outras pessoas aqui Tá? Eu vou ir um pouquinho mais longe Se eu não me engano Tinha gente pra cá Eu precisava de uma capiroto Luke Villard Aqui só Tem alguém aqui Parece que tem alguém aqui Tem um esqueleto, tá Ai Ó o esqueleto Se liga, mano Ok, vamos lá Chegar aqui Tá, beleza Tá bem tranquilo Ó, vamos colocar aqui 60 E uma de 100% Aqui a gente coloca aqui Pega de 80 Pega duas de 80 Duas de 80 já tá bem bom Aí o que que a gente faz? Pega isso aqui Vai pegando 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 Coloca aqui daí Ó E vai fazendo Vai fazendo na tranquilidade, sabe? Na tranquilidade Não sei se isso daqui vale a pena Mas pronto Fiz, já é Vamos dar uma olhadinha pros lados Pra ver se tem gente Ok Quebra Ai Nossa, isso daqui é legal Isso daqui é bom Vai que eu acho uma 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 Golden Apple, né? Tá, vamos quebrar aqui Nossa, diamante lá em cima Ai Quase ferrou Ferrou dos meus lados aqui Desgasta Tá Tem diamante lá em cima Vai ser bom porque a gente vai conseguir pegar Luke Block Luke Block não É, vamos conseguir pegar Uma Uma Sword lá, mano Tá, vamos quebrar mais Aqui PVP 11 Sim Já tá Faz tempinho Já tá, meu querido Mas tudo bem Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos ficar escondido, mano Vamos ficar escondido, velho O tempo que der, velho Porque eu não quero morrer ainda, tá? Galera Eu tô num processo aqui muito bom Tá? Eu estou num processo ótimo Vou já abrir isso aqui, velho Nossa, diamante, velho Cara, que maluco de sorte que eu tô Toma cuidado Tem que tomar cuidado, cara Tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco vem gente aqui Tá Vou pegar isso aqui, ó Vou precisar subir aqui Pra pegar os diamantes que tá aqui em cima Tá Ok Vamos ficar mais longe aqui Ficar mais longe Vamos entrar aqui, ó Aqui tá perfeito, ó Vamos dar uma comidinha Tá Vamos dar uma comidinha legal Eu tenho que jogar algumas coisas fora, velho Vou jogar Vou jogar essas coisas fora aqui, ó Leite Eu vou jogar fora Água Isso aqui Isso aqui, isso aqui Terra Isso aqui Isso aqui E esse ovo também Vai embora Tá O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui Na verdade a gente vai precisar de um workbench Colocar aqui Fazer blocos Tá Esse daqui são mais blocos que eu quero Tem seis apenas Mas tudo bem Vamos pegar aqui, ó Fazer duas E tu faz isso daqui também Coloca aqui Coloca aqui E beleza 100% Ok Tá legal Tá legal Tá indo bem Tá indo bem 12, 100% 13, 100% Impossível vim azar agora Tá Impossível vim azar Opa Nossa, mano Eu vou ter uma capiroto Deixa eu ver Pode capiroto Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Eu já vou fazer, já Porque mesmo se eu não sei fazer Eu vou fazer Ok Pode capiroto Beleza Pode capiroto Eu tenho uma O que é muito bom Deu uma de capiroto Ah, isso daqui? Sério? Tá Tá Tenho mais ferro aqui Tenho mais ferro Vou fazer o seguinte Colocar aqui Aqui 90% Beleza Ok Tá legal Tá legal Tá bem bacana E ok Beleza Tá Tá perfeito Bom galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente vai estar muito insano E já tem gente vindo lá Tá vendo lá Tem gente vindo Então eu vou deixando esse vídeo aqui por aqui Ok Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Valeu o vídeo Deixe seu like Um comentário favorito Galera Vai estar muito insano esse vídeo aqui E eu estou com um pouquinho de medo Olha só que legal Enfim É isso E tchau tchau gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma